Na última semana, a gente começou a mostrar aqui detalhes de um projeto social realizado no Agreste de Pernambuco, que vem mudando a vida de meninos e meninas de Glória do Goitá por meio da música. Essa ação é promovida por uma escola de agroecologia e mostra como a cultura é importante na formação cidadã. A reportagem é de Giovanna Santos e Bruno Campos. O projeto Criança Desenvolvendo Cidadania atua em 11 comunidades rurais. O foco principal é a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, trabalhando educação integral através da música. O projeto Criança Desenvolvendo Cidadania é um projeto que iniciou em 2018, mas antes foi realizada uma pesquisa nas comunidades rurais de Glória do Goitá e foi identificado a necessidade de um local de proteção e de cuidado para as crianças e os adolescentes. Então, o projeto Criança Desenvolvendo Cidadania, ele nasceu para atuar na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Nesse projeto, as crianças se inscrevem para participar. A criança tem educação integral, mas a música é a ferramenta principal. Então, a música, ela vem atrair a criança e o adolescente. A gente pensa na criança e no adolescente de forma integral. Ele integrado com a escola, com a família e olhando para a sua comunidade, olhando para a sua realidade. Então, esse é o foco do nosso projeto. Anderson e Alenilson são crianças que tiveram suas realidades modificadas através da música. Realidade essa que se expandiu a toda a sua família e deixou a mãe cheia de orgulho. Eles evoluíram muito, muito mesmo. Depois que eles estão participando desse projeto, entendeu? Eles tiveram uma melhora muito grande, entendeu? No comportamento em casa, entendeu? Na responsabilidade também. Ajudam muito, muito, muito mesmo. Serviço de casa, eles me ajudam muito. Sinceramente, não sei o que seria de mim sem eles, entendeu? Eles me ajudam muito. Nessa parte aí, eles me ajudam e até demais dá conta, entendeu? Tanto no serviço de casa, agora com o irmãozinho deles também, me ajuda muito. Entendeu? E antes assim, eles só iam para a escola e agora tem o projeto toda sexta, quando é em Glória, em Apoti. Entendeu? E eles, até então, estão de parabéns questão disso. Então, excelente até aqui. Estão perfeitos, estão ótimos. Através de que você começou a se interessar pela música? Influência dos meus pais. E qual instrumento que mais chamou a atenção e que você pretende seguir carreira futuramente? Teclado. O que mais chamou a atenção no projeto? Por que você se interessou? Influência dos meus amigos. A gente joga bola, fica na bateria, a percussão, entendeu? E é muito mais legal isso, ao invés de estar em casa, às vezes tem o que fazer. Aí tem uma rotina diferente. Isso mudou realmente a tua rotina? Mudou muito. No projeto, os alunos aprendem instrumentos que deixam o futuro para a música já encaminhado. Eles começam assim que entram no projeto, com aulas de teoria musical, sofejo, percepção e a prática da flauta doce, que é o instrumento base para a iniciação musical. Daí, a gente segue para a flauta transversal, alguns alunos optam para o escarleto e até chegar ao saxofone. E também trabalhamos com aulas de percussão, como zabumba, triângulo, resgatando as raízes culturais do forró pé de serra. A gente o encaminha para que ele possa também dar sequência na vida musical, entrando nos conservatórios, futuramente nas universidades, fazendo a música de forma, desenvolvendo a aprendizagem. O grupo Sopro da Vida existe há mais de cinco anos com o intuito de combater o trabalho infantil. Hoje, conta com mais de 200 alunos que encontraram na música uma razão para viver. O projeto, realizado pelo Certa, vem impactando diversas famílias. A música segue traçando novos caminhos e germinando no coração novos sonhos. A música segue traçando novos caminhos e germinando no coração no coração.